Galera, vamos para o LP em dica? Esse LP em dica é falando de um negócio chamado detergente de baixa espumação. Eu não sei se você tem noção do que é isso. Fica nesse vídeo que eu vou te contar e você vai entender. Isso é para você que é profissional de limpeza, beleza? Se liga no vídeo aí. É mais um LP em dica com o Tiagão. Já dá um joinha nesse vídeo? Já curte aí esse vídeo? Escreve seu comentário. Se você já sabe o que é um detergente de baixa espumação, escreve aqui embaixo. Quero ver seu comentário, beleza? Então olha só. Detergente de baixa espumação para lavadora de piso. Qual utilizar? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui não é qual é o produto. É por que usar. Talvez. Talvez não. Eu tenho certeza que você já foi num shopping, que você já foi num supermercado, que você já foi num aeroporto, que você já foi numa loja grande e você tem aqueles carrinhos andando, aquelas máquinas que o cara vai empurrando para limpar o piso. Cara, aquela máquina é muito legal. Eu vou botar alguns modelos aqui, algumas fotos para você ver. Mas olha o que é legal dessas máquinas. Essa máquina, ela joga o detergente. Olha que louco. Ela joga o detergente, ela esfrega e ao mesmo tempo ela passa o rodo e aspira o detergente de novo. Parece que ela está passando, você vai ver o piso sujo e atrás você vai ver o piso limpo. Ao mesmo tempo ela joga o produto, ela escova e ela aspira e puxa o produto de novo. Essa é uma lavadora de piso profissional. Tiagão, eu tenho uma dessa na minha empresa, eu tenho uma dessa no meu negócio, eu preciso de uma dessa no meu condomínio, eu preciso de uma dessa aqui no meu shopping. Tem várias marcas e equipamentos para isso. O que você não sabe, sabe o que é? Que esse tipo de máquina, ele precisa de um detergente específico. E por que tem que ser um detergente de baixa espumação? Imagina só uma máquina que tem um reservatório de água limpa e tem um reservatório de água suja. Se você jogar um detergente ali que faz muita espuma, isso enche o tanque, vai para o motor da máquina, para tudo, uma confusão danada. Então são produtos especiais para máquinas especiais de conservação de piso. Aqui na loja do profissional, a gente tem vários parceiros, vários clientes que compram esses produtos aqui. São restaurantes, são grandes áreas, são repartições públicas, eles precisam desse material. E tem dois produtos, que são campeões de venda quando a gente fala de produtos de baixa espumação. Se liga só, vou colocar aqui do lado. Presta atenção, primeira coisa, TA17 da Spartan. Bota fotinho dele aqui, ideal para você que tem máquina lavadora de piso, detergente de baixa espumação. Primeira dica. Segunda dica, tem um outro produto nacional muito bom da Renko, que todo mundo conhece, chamado Clio NoFuan. Nossa, Thiagão, o que é esse NoFuan? É sem espuma, mano. É um produto indicado para lavadoras de piso. Então, o que eu dei para você aqui? Duas opções. Uma opção, qualidade americana, outra nacional. Eu tenho Renko e eu tenho Spartan. Os dois produtos principais do mercado para baixa espumação, para conservação de piso. Pegou a visão? Isso é uma coisa. Quero deixar uma dica adicional aqui para você. É, eu quero entender mais sobre lavadoras, enceradeiras, polidora de piso, esses equipamentos todos. Clica aqui em cima no link, vai estar aqui em cima, em algum lugar. Acho que aqui, talvez. Vai ter um card aqui. Aprende mais sobre isso. É importante isso. Pô, Thiagão, por que é importante? Principalmente para você que é profissional de limpeza, para você mostrar para o seu cliente que você entende do riscado, que você entende do negócio. Beleza? LP em dica, para ajudar você que é profissional, para ajudar você que tem uma lavadora de piso. Gostou do vídeo? Curte aí, dá o seu joinha e comenta. Obrigado.